Esse passarinho, pessoal, eu gosto de vir filmar aqui, ele fica o tempo todo. Eu filmei ele não sei quantas vezes, então ele é bonito, ó. Ele é bem verdinho, não sei que passarinho é esse. Mas eu sempre fico aqui filmando, e aí quando eu fico filmando, ele fica atrás de mim direto. Eu vou pra um lugar, ele vai. Vou pra outro, ele vai. Na verdade, eu tô esperando aqui, é ver se aparecer a cutia do guaxinim. Ó, pessoal, o passarinho voou pra ali, ó. Ele tá lá naquele pau, ó. Ele voou, mas na verdade eu tô gravando. Deixa eu gravar ele aqui. Olha lá ele, o rabão. Na verdade, tô aqui esperando os macacos tucum. Ó o passarinho ali, o tanque é bonito. Pessoal, assiste meus vídeos, é tão bom esses vídeos meus, mostrando, ó, a natureza. Aqui eu tô mostrando um passarinhozinho verde, não sei o que passarinho é. Ó o tanque é bonito, ó. Lindo, pessoal, ó. Passarinhozinho ali. Pessoal, olha aqui essa natureza. Olha pra cá pra vocês verem, ó. O tanque é bonito, ó. Ele tem que preservar, ó. Tá tudo lindo, ó. Bonito demais, pessoal. Passarinho tá lindo, Paulo. Eu tô bem aqui esperando os macacos. Eu acho que eles vêm pra cá. Aqueles saíram correndo. Os macacos e o guaxinim estão... Os macacos e o guaxinim estão dentro desse mato aí. Só que aí é brejo, tem sucuri, tem tudo. Aí ninguém confia em entrar. Né? É muito perigoso aí. A gente tem que ficar assim perto, aos arredor. Porque quem é que vai dar pé aí pra sucuri pegar? Viu? A mata que é virgem. Olha o tanque é bonito essa mata. Pessoal, eu tô aqui atrás dos macacos. Porque eu não consegui filmar ele de perto. Ele estava correndo muito. Mas olha o tanque é bonito, pessoal. Tudo verde, ó. Porque aí é tudo bonitizá-lo. Olha o tanque é bonito. Agora eu esperava se os macacos vieram pra cá. É... A dona daqui disse que eles já vieram cedo. Os macacos, guaxinim, escutiam. Aí eu já vi uma hora descendo. Não sei se vai... Se eu vou pegar ele. Mas olha como é tudo verdinho. Tudo verdinho, ó. O pincel de Deus. Tudo verdinho, pessoal. Aqui, ó. A fauna, a flora. Isso que a gente não pode cortar as aves. A gente tem que deixar as aves crescer, ó. Olha os bonitizá-lo. Olha lá atrás os bonitizá-lo. Olha pra lá é tudo bonitinho, ó. Tudo mata virgem. Que nunca foi desmatado. Ninguém planta, ninguém faz nada. Que não pode tirar esses pau. Porque se tirar os pau, os corgos secam. O corgo, né? Que aqui é nascente. Olha o jeito, pessoal. Então, que é bonito. Olha, pessoal. Olha o jeito, ó. Pessoal, isso aqui é a morada dos macacos, ó. Macaco, mutum. Tudo fica aí dentro. Aí a gente tem que ficar por aqui esperando a ver dele. Que a gente não pode estar andando atrás, né? Que eles estão no habitat dele. Ele estava chovendo lá pro outro lado. Aí, pessoal. Desculpa que eu tossi. Aqui é tão frio. Quando a gente chega aqui, é vontade de espirrar. Ó, tão que é bonito, pessoal. Lindo, lindo. Os pés de coco, ó. Queria que os macacos venham. Vocês vêm no bando. Eu vi um bandão de 20. Em outro filme que eu fiz. De 20 correndo. Saiu correndo doido, doido. Com um cacho de banana. E aí, eu não pude correr atrás dele. Porque ele não pode correr, né? Fiquei em pé. Mas andei um pouquinho pra dentro do mato. Pra ver se eu filmava. Mas não consegui pegar ele, não. Viu, pessoal? Olha o tanto que é bonito, pessoal. Porque a gente não... A gente não pode cortar, né? Pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui. Eu quero que vocês seguem. Laurena, a princesa da roça, viu? Eu quero que vocês seguem. Dá o lacre. E escreva também. Tem que escrever pra receber a próxima notificação. Ó, pessoal. Vocês estão vendo o cupim bem ali. Aquele cupim ali tem uns ninhos de prequita. E já estão fazendo o ninho que eu vi ele lá. Viu, pessoal? Pô, bom dia e me segue.